É só pensar em nós que ouço a sua voz baixinho sussurrando em meu ouvido E falando besteiras, pensando em mil maneiras, imaginando você aqui comigo Seu nome tá gravado no meu DNA, minha missão na vida é te amar É só olhar pra mim, é só dizer que sim, que eu giro o mundo pra te encontrar Lê meus pensamentos, sabe os meus desejos, vem correndo que eu preciso do seu beijo Tudo a ver, eu e você Mas com um sorriso pra fazer o meu mundo parar O meu amor se resume em seu olhar Tente entender Meu mundo é você É só pensar em nós que ouço a sua voz baixinho sussurrando em meu ouvido E falando besteiras, pensando em mil maneiras, imaginando você aqui comigo Seu nome tá gravado no meu DNA, minha missão na vida é te amar É só olhar pra mim, é só dizer que sim, que eu giro o mundo pra te encontrar Lê meus pensamentos, sabe os meus desejos, vem correndo que eu preciso do seu beijo Tudo a ver, eu e você Passa um sorriso pra fazer o meu mundo parar O meu amor se resume em seu olhar Tente entender Meu mundo é você Lê meus pensamentos, sabe os meus desejos, vem correndo que eu preciso do seu beijo Tudo a ver, eu e você Basta um sorriso pra fazer o meu mundo parar O meu amor se resume em seu olhar Tente entender Meu mundo é você Meu mundo é você Obrigado